Somente é você que entende tudo o que faço Meu mundo é tão frio, amor, sem teu abraço Não dá pra tirar mais você do pensamento Se finge a minha cabeça, vira um tormento Brinquedo meu, liga pra mim, brinquedo meu Não quero ficar sem você Liga pra mim, brinquedo meu Brinquedo meu, liga pra mim, brinquedo meu Não quero ficar sem você Liga pra mim, brinquedo meu Saio pelas noites sozinho, busco seus passos Tentando encontrar seu carinho em outros braços A lembrança que vem de você já é normal Você é a primeira paixão É teu real Brinquedo meu, liga pra mim, brinquedo meu Não quero ficar sem você Liga pra mim, brinquedo meu Brinquedo meu, liga pra mim, brinquedo meu Não quero ficar sem você Não quero ficar sem você Liga pra mim, brinquedo meu Liga pra mim, brinquedo meu Não quero ficar sem você Não quero ficar sem você Liga pra mim, brinquedo meu Liga pra mim, brinquedo meu Liga pra mim, brinquedo meu